Música Ótimo! Música 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 Dobra, vamos lá Vizinho 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 como se empolgou o, terota e agnata o último descanso porque é muito agnacido e esperamos para transportar prisma, como se empolgou é maior do que empolgou tem cuidado para não se empolgou na passage no, está aqui grata o, tem que embarazo o, tem que embarazo 936 ok, de jo aqui o tem que embarazo a já já já! Abaço, eu peguei, ai, tam Deixe-me, tam O, ele vai lá Tereóta 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 A não, os dois se deslizam Tereóta Tereóta I no piscsci Tereóta 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 mas aqui e no brônca por um novo vc eu peguei e no brônca e já vai e no brônca e já vai e já vai Seveja Turquino E o rosa Elegante Elegante Tego Prze raz w drugo I jest pięknie po prostu I jedziemy Trzy minuty w jedną stronę Hehehe O tak ubite że aż soki puszczą Nie ma lipy I I I I I I I I I e não, não precisava de acertar 10 ton, a mesma cria de acertar não é sólido é muito bom um bom carro um pouco de carne um bom carro muito bom A gente vai ficar abrutado Eu me liguei um pouco de bronte Um pouco de bronte Um pouco de bronte Um pouco de bronte Ela foi um pouco mais de novo Porque as ruas foram Temos de ponte Do ponte Mas agora a gente já se equilibrou a maior prisma do povo lutei 2 ou 3 agora eu vou fazer um salto agora vou para o vento não vou para o vento não vou fazer isso ele tem um o vento ele foi ele foi ele foi ele foi Podão se Podão se Przez o mesmo tempo Se eu não pudessem Próximo Fiquei Tchau O que é isso? Orym, a co tam, ja to wszystkim pojadę, co by mi nie wsadzili, o, cyk, dwójeczka, u, nie wlazłam, dobra, teraz siedzę Teraz muszę drugą ręką, bo muszę opuścić trochę, o łyżeczka taka do śniegu i jedziemy Iju, przesiadka do Landina, Briony jadę Ta woda to nie po deszczu, nie, 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 te wytłoki tak soki puszczają Eee, sędzior, stary, ale jary No i teraz równam Transport za transportem jest co robić, jak nie wyciągnąć to coś, jednego wciągnąć, dużo zrównać, jest co robić, ale, prezma rośnie I już kolejny jedzie, teraz chyba Dżumbire Nie, nie nagrywam wszystkich, bo każdy by chciał wziąć odcinek Bokiem, bokiem sypią Pryzma Landini nie widać O, teraz jedzie najlepszy operator, no, muszę go pochwalić Bo naprawdę, najlepiej z nich wszystkich chyba jeździ, no Waltrum O A jak jadzie Dobra, koniec nagrywania idę rozgarniać, bo już jadą dwa zestawy Dżondir będzie wjeżdżał, Emka Postaraj się pan Dżondir nawet nie, nie stęka, idzie jak trzeba Dzień dobry 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 Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Olha como é muito baixo? Poxão é pequeno! Poxão é um pouco menos. Agora eu com um zereça. e Landini vim e faz a trabalho agora o lado se rúvna e o chão do chão do chão e o chão do chão do chão vai Caso em caso 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 Caso em caso